Olá, meu irmão, minha irmã, doze de dezembro, hoje a igreja celebra a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, da bem-aventurada Virgem Maria de Guadalupe, padroeira da América Latina. Um dia belíssimo dia de hoje, nós vamos fazer a homilia do evangelho desse dia, o padre vai falar um pouquinho sobre Nossa Senhora de Guadalupe, mas já desde agora eu quero contar você no dia de hoje a dar uma olhada aí dentro do YouTube, do Google, coloca lá Nossa Senhora de Guadalupe pra você conhecer toda essa história com detalhes e tudo que envolve o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é um milagre esplendoroso que Deus deixou na terra, que vale a pena a gente conhecer pra muito além daquilo que eu vou comentar da parte histórica aqui, porque aqui você sabe, a gente foca no evangelho de cada dia. Bem-vindo, bem-vindo a você que pela primeira vez me encontra também, já se inscreve aqui no nosso canal, joinha, like e comentário pro YouTube é importante, na descrição do vídeo temos link de WhatsApp e também de Telegram, tá bom? Pra você ficar perto de nós. E também na descrição do vídeo hoje nós vamos deixar duas músicas minhas a respeito de Nossa Senhora, uma que se chama Fiel Até o Fim, né? E a outra que se chama Mãe Me Ensina a Confiar, Maria Ensina-me o Caminho da Fé, né? Tá aí na descrição do vídeo do YouTube pra você, são duas músicas que nos ajudam a rezar, a falar com Nossa Senhora. Vamos ao evangelho então de hoje. Hoje a igreja proclama nessa festa, Lucas 1, do trinta e nove ao quarenta e sete, diz assim, naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, como posso merecer que a mãe do meu senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu salvador. A palavra da salvação, glória a vós, senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu salvador, disse a Virgem Maria, nossa Santíssima Mãe, e hoje nós dizemos também, que o nosso espírito se alegra, que a nossa alma glorifica o senhor, por tantas bênçãos e graças, porque é dezembro, o Natal tá chegando, estamos no advento, mas também, meus queridos, por esse dia, Nossa Senhora de Guadalupe é um presente, assim, extraordinário da bondade do poder de Deus. Vamos do básico, porque tem sempre gente nova chegando, queridos, só existe uma Maria, uma Nossa Senhora, uma única mãe de Jesus, que ao longo dos séculos, a igreja, né, que tem Maria como mãe, foi dando a ela títulos, elogios, é por isso que existem tantas Nossa Senhora, já cantava Roberto Carlos, né, todas as nossas senhoras são a mesma mãe de Deus, aquela música chega a ser uma catequese, então veja, é, só existe uma Maria e uma Nossa Senhora, certo? Ao longo dos séculos da história, Deus enviou a Virgem Santíssima para algumas missões, para algumas tarefas, para relembrar a igreja de coisas que já estão no Evangelho, enfim, porque a mãe se preocupa com a salvação dos filhos, né? Entre tantas manifestações de Nossa Senhora, Guadalupe é uma dessas, então, Nossa Senhora de Guadalupe é a Nossa Senhora Mãe de Jesus, que por ter se manifestado no México, num lugar chamado Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe, quando, séculos depois, já mais perto de nós, ela aparece lá em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, porque é a mãe de todas as mães que sofrem, a gente também pode chamá-la de Nossa Senhora das Dores, consegue entender? São títulos, são verdades sobre quem é a Virgem Maria, são elogios para ela, esses inúmeros títulos, então não tem muitas Nossa Senhoras, só tem uma. Bom, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, aquela que visitou o Santo Isabel no Evangelho de hoje, Isabel que está grávida já de seis meses, não é? Quando Maria ficar grávida, Isabel já está de seis meses, e ela está grávida de João Batista, que vai ser o último dos profetas, o precursor de Jesus. Quando ela vai lá na casa de Isabel e a saúda com o xalão, né? Como boa judia, xalão, xalão que a gente traduz por paz, mas é paz no sentido de tudo de melhor pra você, totalidade, plenitude em todas as áreas da sua vida. Pela presença de Maria que traz no ventre Jesus, então Maria é como que é o primeiro ostensório, o primeiro sacrário da humanidade, ela comporta Jesus, nós vemos ali na cena que Isabel e João Batista na barriga de Isabel são batizados no Espírito Santo, ficam, você ouviu no Evangelho, repletos do Espírito Santo e de alegria. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, foi São Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que começa lá com o Pentecostes, após a morte e a insurreição de Jesus. E aí várias vezes no livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que eles ficaram em vários momentos, ele vai narrando muitas histórias, muitos acontecimentos do grande Pentecostes, de pequenos Pentecostes no início da igreja cristã, da igreja católica, vai dizendo, e ficaram cheios do Espírito Santo e de alegria. Portanto, através de Nossa Senhora, já antes de Jesus nascer, mas porque Jesus está vivo dentro dela, nessa presença e mediação de Nossa Senhora, nós já temos um pequeno Pentecostes acontecendo na casa de Santa Isabel. Maria que nos traz o Espírito Santo, Maria que nos traz a alegria, Maria que nos traz Jesus, Maria que visitou Isabel, Maria que visitou o México, visitou a América Latina, lá no início de tudo, no ano de mil quinhentos e trinta e um, através de um homem que é santo e ele é celebrado todo dia nove de dezembro, San Juan Diego, ou São João Diego, que era um índio, que lá no ano de mil quinhentos e trinta e um, ele tinha acabado de ser batizado, desconverteu a fé cristã e se tornou um homem muito santo, muito pedoso, muito devoto. Ele então vai ter, né, a visão, a aparição de Nossa Senhora. Ela explica pra ele quem ele é, eu vou encurtar muito a história e como eu disse no início desse vídeo, procure aí no YouTube, no Google, toda essa história que ela é maravilhosa, eu vou encurtar muito aqui. Nossa Senhora pede pra ele visitar o arcebispo e dizer, olha, eu quero uma capela aqui pra mim, né? O bispo acolhe, acha ele muito simples, não duvida, mas nem acredita e diz, olha, você vai me entender, eu preciso de um sinal. Ele volta lá, dias depois, Nossa Senhora enche a tiúma, né, dele, que é o poncho, aquela roupa de mexicano, que só tem um buraco da cabeça, né? De flores que nem eram possíveis ter, porque nevava, era muito frio e ele leva abraçadinho, chega diante do bispo, quando ele abre, as flores caem e na tiúma, no poncho dele, está estampada a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e ali a Virgem Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria do Evangelho, lá no ano mil quinhentos e trinta e um, está com traços e roupinha de uma mestiça, essa mistura do espanhol com o índio e é uma imagem totalmente cheia de símbolos, eles lá na época já entenderam, né? E viram ali uma mulher grávida, uma rainha virgem grávida e para os índios o simbolismo de toda essa imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, que a gente bate o olho e só sabe se alguém explicar, mas para eles era muito intuitivo, era muito óbvio e aquilo desencadeia um processo de conversões em massa, né? E até hoje está lá essa imagem, que é milagrosa o tempo todo e em tudo, né? Ela é pintada com uma tinta que não é do planeta Terra, o ser humano não é capaz de reproduzir nem identificar de onde é que veio a tinta até hoje, não é nem bem uma pintura, é como que uma impressão instantânea e nós estamos falando de algo lá do ano mil quinhentos e trinta e um, num tecido que não se estraga, que já resistiu a atentados, a incêndio, né? A imagem tal como está lá e tudo, desculpado a falando aqui, é comprovado pela NASA, pela ciência, né? Tudo que está lá, por exemplo, a Nossa Senhora na imagem, ela está grávida, né? Ela tem uma fitinha ali de índia grávida, dá para ouvir, através da ciência, dos equipamentos, que dentro da barriga dela tem o coraçãozinho de um bebê pulsando, então é como se o tecido tivesse grávido, é maluco assim mesmo, é extraordinário assim mesmo, né? É, no fundo dos olhos da Santinha, de Nossa Senhora lá, sim, colocar esses microscópios aí que só a NASA tem lá no fundo do olho dela, é como se tivesse uma retina normal de ser humano e ali está fotografada a cena, é como Nossa Senhora, tudo que Nossa Senhora enxergou através do tecido, assim, gente, é, 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 Nossa Senhora de Guadalupe, pelo menos para mim, eu acho que é o milagre mais extraordinário que a gente tem sobre a terra, assim, talvez junto com o Santo Sudário, né? Enfim, pesquisa, mas tudo isso para dizer, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E ela nos visita para trazer Jesus, viva Nossa Senhora sobre o título de Nossa Senhora de Guadalupe, viva a mãe do céu morena, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também uma música do Padre Zezinho, depois você pode estar no YouTube procurar, que é uma preciosidade, mãe do céu morena, ele canta a Senhora da América Latina, né? Então veja, nos visitou, para nos ensinar o caminho da fé, para nos ensinar sermos fiéis até o fim, então aí na descrição do vídeo tem três músicas para você ouvir hoje, né? Mas veja, meus amados, para que pela presença de Maria na nossa vida, a gente possa ser visitado por ela, mas ela não vem sozinha. Como é que disse Isabel, eu vou grifar aqui com o meu verde palmeiras, o versículo 43, Lucas 1, 43. Como posso merecer, disse Isabel, que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Agora, se Santa Isabel acha que não merecia eu, então, é. A gente olha para Nossa Senhora com profunda humildade, ela não é deusa, mas Deus a fez maior que qualquer um de nós, mas a gente só aceita isso. Deus assim fez. Santa Isabel olhou e falou, como eu posso merecer? É mãe do meu Senhor. Quem sou eu na fila do pão? Agora, se Isabel acha que não merece, você e eu, só ficar quieto, né? Mas mesmo não merecendo, ela vem. Vem trazendo Jesus. E essa visita, a gente pode ter todos os dias, quando a gente reza uma ave maria, quando a gente reza o terço, hoje é, esse doze de dezembro desse ano, cai numa terça-feira. Hoje, a gente reza o terço e, de modo especial, nas terças-feiras, meditar os mistérios dolorosos. Se você digitar assim no Google, Padre Mário, terço, mistério doloroso, a gente reza o terço juntos, né? E antes de cada ave maria, eu coloquei lá um versículozinho bíblico, que é para dar o sentido da contemplação dos mistérios. Quando a gente reza o terço, a mãe do Senhor nos visita e nos visita com ele, porque na oração da ave maria, qual que é o meio da oração da ave maria? Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. O meio da oração da ave maria é Jesus toda vez, o Senhor, que foi visitar Isabel e João Batista e já ungí-lo na barriga da mãe, como profeta, como precursor. Ele foi através de Maria. Quem comunicou toda a graça e poder foi Jesus, mas Jesus foi levado através de Maria. Então, nos voltemos à Nossa Senhora. Tira um tempinho hoje, conheça mais sobre a história de Nossa Senhora de Guadalupe. Tenho certeza que o seu coração vai se encher de fé e vai acontecer com você, aquilo que aconteceu com a nossa mãe, Maria Santíssima, lá na casa Isabel. Minha alma engrandece o Senhor, você alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque quando a gente olha pra Nossa Senhora e tudo que Deus quis fazer nela, por ela e nos dar como mãe, o nosso espírito também se alegra em Deus, o nosso Salvador. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.